Casa Grande em Chovais tá de cara nova, toda bonita e espaçosa com tranquilidade pra você vir fazer as suas compras e sair daqui empacotada, mas pode ficar tranquila que você não vai ter que carregar os pacotes até o carro, não que tem uma pessoa que vai levar pra você pra ficar com tranquilidade. Agora, aqui na Casa Grande em Chovais eu quero dar uma dica pra você que queira presentear alguém ou deixar o seu banheiro todo bonito, comprar uma toalha, colocar um nome, colocar lésbio, ou bordado do seu nome ou de alguém que você vai presentear, é gratuito aqui na Casa Grande em Chovais. Agora, se você quiser, tem aí a bordadeira que vai fazer pra você colocar, né, a fitinha da cor que você quiser ou o nome da cor que você preferir e deixar uma toalha bonita como essa aqui, ó, pra você ter uma ideia já bordada, já com leje, já com a fitinha, R$16,90 é uma toalha de banho da Bitner, fica bonita ou não fica? Todo mundo gosta de ganhar uma toalha de banho assim, aí você complementa, dá uma de rosto também, é ou não é uma boa pedida? E já quero passar na dica pra você que aqui eles fazem tudo em 5 vezes sem juros no cartão. Tem variedade em colchas, artigos de cama, mesa, banho, produtos nacionais importados. Essa colcha aqui que nós estamos vendo, olha que bonita, toda de babado, com bordado. A colcha casal jasmin, mais as duas almofadas, mais as duas capas pra travesseiro, sabe quanto custa? Tudo isso que você vai levar na Casa Grande em Chovais, só 5 parcelas de R$24,00. Gostou? Então é só passar por aqui, tem um cantinho da noiva também, viu? Noiva, passe por aqui, deixe sua lista, você vai gostar de segunda a sexta-feira das 8h às 6h, sábado das 8h às 2h, a Romaria Marcolina 650 no Brás, tem estacionamento gratuito, conveniado no 591, e o telefone é 6693-8941 ou 291-5196. Gostou, noiva? Esse é o cantinho pra você, Casa Grande em Chovais. Gostou. Gostou.